Oponente vocal de ratos, o prefeito de Nova York, Adams, recebe multa por infestação de ratos rejeitada. Goiás. News Notícias. Sem mais delongas. Vamos para. Notícia, o prefeito de Nova York, Eric Adams, um oponente vocal de ratos que fez do combate a roedores na cidade uma prioridade, teve sua multa indeferida depois que foi emitida uma violação do Código de Saúde por uma infestação em sua propriedade no Brooklyn, disse seu portavoz a grave CNN na sexta-feira. Adams recebeu uma intimação datada de 10 de maio por uma violação do Código de Saúde decorrente de uma infestação de roedores na propriedade em Bedford, Stuyvesant, observando que a penalidade mínima era uma multa de 300 dólares dos Estados Unidos e a penalidade máxima era uma multa de 600 dólares dos Estados Unidos. A audiência perante o escritório de julgamentos e audiências administrativas de Nova York acabou sendo marcada para terça-feira, Quando o prefeito compareceu à grave audiência, confirmou seu portavoz Fabien Levy em comunicado à grave CNN. Registros online do Office of Administrative Trial Zand Yaring indicam que o prefeito devia um saldo de 330 dólares dos Estados Unidos. O prefeito Adams não esconde o fato de que o Deia Ratos seja correndo pelas ruas ou aterrorizando inquilinos de prédios. Ele gastou milhares de dólares para remediar uma infestação em sua residência no Brocli no início deste ano e ficou feliz em comparecer perante o APO hoje para declarar isso. Disse Levy. A rejeição de sua multa ocorreu depois que as manchetes se espalharam esta semana zumbando da ironia da violação do prefeito, que repetidamente reiterou sua vingança pessoal contra os vermes, mais recentemente um diretor de mitigação de roedores, para livrar as ruas de seus habitantes peludos mais notórios. Quando questionado sobre a infestação em uma coletiva de imprensa na quinta-feira, o prefeito Adams disse que está fixado em matar ratos. Para algum de vocês seguidores do canal, que tenha interesse de fazer algumas, compras online nós temos seis lojas parceiras do canal. Segue a sequência delas a seguir. Magalu Jorge Rafaela Lojas Americana Amazon Submarino Sou Barato Shop Team. Link logo abaixo, da descrição, boas compras. Quando vejo um pensunelio o dia todo, disse Adams. Então no meu quarteirão, sempre que vou visitar o Bronstone, vejo um correndo pelo quarteirão. É um problema, acrescentando que gastou milhares de dólares para exterminá-los. Em entrevista, o NYY na quarta-feira, Adams disse que gastou 6 dólares americanos. 800 em mitigação de ratos em sua propriedade, acrescentando que fez um bom trabalho. E eu quero que outros nova-iorquinos, se você acredita que foi multado injustamente, use seu direito de ir na frente de uma pessoa para declarar que está o meu caso. Meus recibos são claros, disse ele no NY1. Em uma coletiva de imprensa, em outubro, Adams e a comissária de saneamento, Jessica Tício, anunciaram que estavam limitando o número de horas que o lixo residencial e comercial pode ficar na calçada antes de serem recolhidos na esperança de abordar. O que eles descreveram como uma noite inteira, tudo para você. Buffet de rato, pode comer. Os ratos não comandam esta cidade, disse o comissário na época. Nós fazemos. Mais recentemente, a prefeitura anunciou que estava recrutando um novo diretor de mitigação de roedores para lidar com o problema. A lista de empregos indica que a cidade está procurando o chamado Rato Xarque, altamente motivado e um tanto sanguinário, com uma atitude de fanfarrão, humor astuto e uma aura geral de fodão. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo, na seção de comentários, logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. O diretor seria o rosto público da luta da cidade contra a população de ratos e se reportaria ao vice-prefeito para as operações. Conforme a listagem, o salário do show varia de 120 mil dólares dos Estados Unidos a 170 mil dólares dos Estados Unidos.